Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem. E hoje, depois de muito tempo, vamos trazer novamente a Mariah Carey com um vídeo que vocês já sugeriram muito nos comentários. 10 vezes que a Mariah Carey esqueceu que é humana. E nós esperamos que vocês gostem dessa reação. E para você que é inscrito, ative a notificação. Segue a gente lá no Instagram e visite a Guia Comunidade aqui do canal. Porque lá na Guia Comunidade, nós estamos fazendo diversas pesquisas, várias enquetes, nós recebemos muitos pedidos de diversos artistas. Então, nós levamos para lá, fazemos essas pesquisas lá. Porém, tem uma condição. O artista mais votado tem que ter pelo menos 1000 votos para nós podermos fazer essa reação. E nós temos certeza que vocês querem de fato a reação desse determinado artista. De qualquer forma, o recado já foi dado. Então, vamos lá para o que interessa. O que interessa agora é a Mariah Carey. Então, vamos reagir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito bom. Este vídeo tem reação. Mas é muito interessante ter um controle que ela tem na voz. E a possibilidade de a voz ser tão leve que ela tem condições de transitar de uma voz muito potente no Belting para o uso do whistle. É verdade. Mas acredito que isso, além de ela saber usar muito bem a voz, A questão da extensão vocal influencia muito. É verdade. Mas acredito que isso, além de ela saber usar muito bem a voz, A questão da extensão vocal influencia muito. A questão da extensão vocal influencia muito. Ela tem uma voz com um timbre um pouco mais fechado. Mas como ela tem uma boa extensão, Ela acaba utilizando essa extensão dela para fazer, Utilizar todas essas técnicas, Inserir ornamentos e brincar com a voz. E não basta só fazer o whistle. Nós verificamos aqui que ela ainda consegue fazer melismas antes de fazer o whistle. Isso é quando ela não faz o melismo no whistle. Isso é quando ela não faz o melismo no whistle. Perceberam como ela consegue colocar o melisma com facilidade tão grande? E ela faz notas do melisma que ela sobe e desce. E ela faz notas do melisma que ela sobe e desce. É decrescente e crescente tudo ao mesmo tempo. É decrescente e crescente tudo ao mesmo tempo. Olha que interessante. Ela ainda coloca o belting e ela coloca a emissão do belting. Ela vai para o falsete e ainda faz melisma. Ou seja, são mudanças de voz e ajustes vocais muito rápidos. Mas antes, eu queria falar uma coisa. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que vocês demoraram tanto para trazer a Mariah aqui no canal. É questão de direitos. Nós estamos tendo muitos problemas com isso. Muitas das coisas que vocês já suggeriram aqui. Nós estamos tendo um pouco de dificuldade. Então quando vocês forem fazer alguma sugestão, pense um pouco nisso. Se possível, mandar alguma coisa para a plateia, pedir alguma coisa para a plateia para facilitar e nós trazermos mais rápido também. É verdade. É verdade. É verdade. O que é isso? Não. Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Helena colocou uma distorção vocal, eu queria que ficou uma coisa muito forte, eu queria que ficou um vigor na música. Sem dúbios, eu sempre fico impressionada como a Maraia consegue explorar tanta coisa na voz mas não é uma coisa cansativa porque isso realmente é difícil de fazer. Se você utilizar tantos ornamentos, tantas técnicas, uma coisa atrás da outra, que é o que ela faz, se você não tiver um cuidado, uma sabedoria para fazer isso, realmente fica uma coisa artificial, mas ela consegue fazer de uma maneira encantadora. Olha o melismo no início. Ainda termina com a voz de peito. Ainda termina com a voz de peito. Oh! Minha ears just vomited. Still sounds low to me. Minha ears just vomited. Nossa! Nossa! Wow! 2021 Immen para poder ainda sair uma frase ali. É incrível. É verdade. E sem esquecer que em certos momentos ela faz uma sustentação da nota com a emissão do Belting e ela coloca logo depois um Isso. Isso é uma forma de a gente poder ver como ela tem um controle na respiração muito grande. Isso é muito importante para um artista. Isso é muito importante para um artista. Emotions Oh, hey Oh Emotions Deeper than I've ever ever heard More for you Emotions Emotions You got me feeling higher Oh 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 Olha o melisle. Oh 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 Realmente Mariah não é humana. Porque com as coisas que ela faz, realmente é uma coisa incrível. Porque ela utiliza Whistle, mas ela coloca texturas, mas ela coloca texturas e manchas diferentes para Whistle. Nós até comentamos isso aqui no canal. Então acho que é por isso que ela é tão conhecida por fazer isso. Não só isso, obviamente. Mas devido a essa questão de ela estar sempre mudando e adaptando conforme a necessidade da interpretação. E outra coisa também é que ela faz uma coisa e depois vai justamente ao oposto do que ela fez. Ela faz Whistle e ao mesmo tempo ela coloca um vibrato. Ou seja, as coras vocais estão extremamente esticadas. E ao mesmo tempo ela também consegue fazer o vibrato que necessita das coras vocais relaxadas. Imagina essa mulher fazendo um show. Como que deve ser assim? Porque é muita coisa, uma atrás da outra. É verdade. Nós mencionamos nessa reação, não só aqui nesse vídeo, mas nós sempre falamos sobre a voz leve que ela tem. Mas nós sempre falamos sobre a voz leve que ela tem. Mas nós sempre falamos sobre a voz leve que ela tem. São os melismos que as vezes horas são crescentes e horas decrescentes. E elas tem uma qualidade muito grande, tanto nas notas altas e nas notas baixas. É a voz de peito. Então ela consegue fazer esses desenhos com as notas. E ela tem uma potência na voz de peito incrível. E a Maria Kelly tem esse brilho. E eu acho que é perfeito quando ela faz isso. Sem dúvidas, mas essa é a nossa opinião. E a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo para vocês acharem esse incrível vídeo. Muito divertido por conta do título, mas puramente verdadeiro. Deixa mais sugestões. Não esquece de compartilhar esse vídeo se você tiver gostado dele. E segue a gente no Instagram. Bom, a gente fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo react. Tchau.